Olha, um gesto bonito e de solidariedade fez a família que perdeu um ente querido e que resolveu doar os órgãos. Aquele rapaz, você se lembra muito bem que um ataque a tiros ocorrido no dia 10 de janeiro lá em Areia Branca, deixou um morto no local e um outro ferido. Inclusive, as vítimas brincavam de urso lá naquela cidade. É que o Marcelo Júnior, que foi socorrido aqui para o Tarcísio Maia, acabou não resistindo. A sua morte cerebral já foi confirmada e os órgãos serão doados. A reportagem é de Pedro Ítalo. Na manhã desta quinta-feira, um avião da Força Aérea Brasileira pousou aqui no aeroporto de Ser Rosado. O objetivo é trazer a equipe médica que vai fazer a captação dos órgãos de duas pessoas, dois doadores, que infelizmente acabaram perdendo suas vidas e as famílias decidiram por doar os órgãos. Um é da cidade de Barauna e o outro é da cidade de Areia Branca. Inclusive, a equipe do Ronda Policial trouxe detalhes da morte de um dessas pessoas que foi lá em Areia Branca. Um jovem que estava participando de um bloquinho de urso e acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. A família decidiu por doar o órgão. No caso aí, o seu órgão será o coração. E o médico e também a equipe médica desembarcaram aqui e foram para o Hospital Regional Tarcísio Maia para fazer a captação desse órgão que será encaminhado para Brasília, no Distrito Federal, a capital do Brasil. Pedro Ítalo para o Ronda Policial.